Tem o seu celular, liga a luzinha dele, vamos passar a energia, a energia positiva, ele escolhe sempre o estado do Paraná e essa luz vai levar ele mais uma vez a vitória, porque a nossa bandeira, ela é verde e amarela com essa luz, com essa energia, vamos ouvir o presidente da república, o vivo Jair Bolsonaro Viva, guia, 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 guia Wal É uma satisfação muito grande retornar ao mesmo estado do Paraná e votar, como em qualquer outro lugar do nosso país que as cores que me dominam são a verde e amarela. Por vezes eu pergunto não como eu cheguei até aqui mas por que nós chegamos até aqui? Vocês em grande parte tem um país de origem um país pacífico um país também produtor rural que nas bandeiras de lá impera as mesmas cores da bandeira daquilo. Somos irmãos queremos o bem um do outro torcemos pela paz e o Brasil tudo fará como vem fazendo para que essa paz seja alcançada. Somos uma grande nação aqui. temos tudo costumo dizer que somos a terra prometida. Aqui é um pedaço do paraíso com toda a certeza. Temos aquilo que quase ninguém tem em mundo afora. E o mais importante um povo miscigenado que cada vez mais se inteira se informa cada vez mais quer produzir para o nosso Brasil. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. E o trabalho de vocês mais do que divisa nos garantem a segurança alimentar e a segurança alimentar também de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. o Brasil vai indo muito bem na sua economia. Por mais que alguns torfam o outro lado torfa o Brasil cada vez mais diminui a taxa de desemprego. Cada vez mais o nosso produto interno bruto é maior. E tenha certeza com esse anúncio aqui do nosso governador sobre a educação mérito em grande parte desse estado sim do seu governador e dos seus professores. Mas o Brasil começa uma nova época com o nosso governo. Sempre quando acordo em um local aqui oportuno para dizer isso pela história desse povo sempre quando acordo eu tenho quase que uma rotina dobro meus joelhos e rezo um pai nosso e peço uma coisa ao nosso Deus peço uma coisa ao nosso Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. Nós somos um povo livre um povo trabalhador que não quer experimentar o que outros países vêm experimentando ao redor do mundo. o Brasil viva! 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 Eu sempre peço a vocês que comparem o Brasil com outros países do mundo bem como em especial aqui da América do Sul mais ao norte um pouco temos um país hoje em dia que vocês sabem as dificuldades que aquele povo vem passando a Nicarágua um país onde se prendem padres se fecha a rádio e televisões católicas e se expulsam freiras daquela região nós não queremos isso para o nosso Brasil temos pela frente uma bifurcação uma decisão que todos nós devemos tomar que encarno eu na luta do bem contra o mal o bem sempre venceu e vencerá novamente o povo nesses momentos difíceis fez valer a sua vontade eu peço a todos vocês que decidam que participem que nós sabemos que lá na frente todos nós seremos julgados não só pelas nossas ações bem como pelas nossas omissões e o povo brasileiro não fugirá da luta Slávia ou quem? Slávia ou quem? Slávia ou quem? a história dos nossos povos fará o futuro do nosso Brasil eu só tenho a agradecer a todos vocês por essa colhida por esse momento e por esse calor humano hoje podemos dizer que temos um presidente da república que acredita em Deus um presidente que respeita a família brasileira e um presidente que deve lealdade ao seu povo temos um presidente que não quer nem ouvir solar e liderar drogas em nosso país um presidente que defende a vida desde a sua concepção um presidente que só tem uma coisa em seu coração o bem-estar do seu povo a todos vocês muito obrigado por essa oportunidade agradeço a presença do meu velho amigo Ratinho Júnior sou mais amigo do pai dele do que ele porque foi parlamentar comigo um dia em Brasília ao meu lado Paulo Eduardo Martins um colega de parlamento também que disputa uma vaga ou melhor a única vaga para o senado federal aqui pelo Paraná e eu peço nesse momento que colaborem com o Brasil votando neve para o senado federal temos também aqui várias outras autoridades que buscam reeleição ou eleição e vocês sabem muito bem como devem escolher cada um dessas pessoas muito obrigado a todos vocês por esse momento e por essa oportunidade vamos juntos continuar a mudar o destino do nosso Brasil Brasil acima de tudo é o Brasil acima de todos presidente olha o que está chegando para você presidente a nossa senhora aparecida a padroeira do Brasil para dar para você presidente a bênção da capital Paraná-S e da oração para dar para você em nome de todas as crianças do Paraná Paraná-S